Bom, estamos aqui mais esta semana, eu e o Cláudio Carçurico, para o Cláudio Carçurico comentar a rodada do Brasileirão do final de semana. Tudo bem, Carçurico? Tudo bem. Uma rodada que começou já no sábado, lá em Goiânia. O Botafogo mandou o jogo lá, por claro, interesse comercial, para fazer mais renda. Perdeu 1 a 0. O Vares teve a ação e determinou o pênalti com o qual o Palmeiras ganhou. Reclamações do Botafogo, acho que não vão dar absolutamente nada. E o Grêmio, o Grêmio Porto Alegre, ganhou do Atlético Mineiro por 1 a 0, também resultados normais. Já no domingo, tivemos o Clássico aqui entre Corinthians e São Paulo. Corinthians manteve a escrita de ganhar em casa do São Paulo. São Paulo ainda não conseguiu um resultado totalmente positivo lá na Arena do Corinthians. E o Kuka ficou muito bravo, disse que está cansado de perder para o Corinthians lá. Claro, não adianta ficar bravo. Quem tinha ficado bravo também era o Hernanes, que recebeu o cartão vermelho no fim do jogo. Aí o Vara entrou em ação e o árbitro voltou atrás e transformou o cartão vermelho num cartão amarelo, que era muito mais lógico. Agora o São Paulo tem um jogo difícil na quarta-feira da Copa do Brasil, que enfrenta o Bahia. Aqui, o Morumbi perdeu de 1 a 0, tem que ganhar lá em Salvador. Eu, se fosse torcedor do São Paulo, ficaria muito preocupado para ver o que vai acontecer. O Santos enfrentou o Internacional 0 a 0, um jogo bonito, com chance de ambos os lados. E o São Paulo, mais uma vez, reclamou, ele vem fazendo desde o começo, que ele não tem centro-alvante. Se ele tivesse um centro-alvante, não precisava ser um centro-alvante em outro mundo. O Gabigol, por exemplo, quebrava o galho. Certamente esse time do Santos, que é um belo time, bem armado e tal, teria melhores resultados. Mas não adianta você criar o jogo, se depois falta a peça fundamental, que tem que pôr a bola para dentro do grupo. Então, o Santos diz que não tem dinheiro para comprar, então a situação vai ficar essa. Depois tivemos o Flamengo derrotando de virada o Atlético do Paraná, 3 a 2. Até os 44 da segunda, o time militante, o time do Paraná, vencia por 2 a 1. Aí o Flamengo conseguiu virar. Mas essa virada não fez com que se aplacasse a ira da torcida. A torcida vai, ou a Bel, quer ver o Bel longe da Gávea, fora, quer um outro técnico. Não sei como essa questão vai acabar, porque quando há uma ruptura, assim, clamorosa, entre torcida e técnico, normalmente a única solução para a diretoria é trocar de técnico. Não dá para enfrentar a torcida. E o Grêmio, que tinha ganho do Atlético por 1 a 0, continua com suas chances dentro do Campeonato Brasileiro. Chances que, pelo contrário, parecem estar se esvaziando para o Cruzeiro. Terceira derrota seguida em casa e perdeu para Chapecoense, que não figura entre os candidatos do título. Perdeu por 2 a 1, eu não sei o que está acontecendo, com o time do Mano Menezes, que era um time bem armado, um pouco tempo atrás, apontado como um dos favoritos para as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. De repente, parece que o time desmanchou, entrou numa descendente e ninguém sabe o que vai acontecer. Na Europa, o Barcelona encerrou de uma forma melancólica uma temporada que, em certo momento, parecia que queria ser vitoriosa nos três torneios que ele participa. Começou sofrendo aquela virada do Liverpool nas semifinais da Champions e ficou de fora da competição mais importante. Aí ganhou o Campeonato da Liga, mas foi disputar a Copa do Rei frente ao Valência. Perdeu de uma forma absolutamente indiscutível. Perdi a 2 a 0 até o fimzinho, quando o Messi fez o gol de honra. Então, um final de temporada que acabou mais ou menos apagando tudo aquilo que de bom o time tinha feito ao longo da temporada. A torcida não gostou, está brava. E vamos ver o que é que poderá acontecer. Não acredito que tenhamos grandes modificações, mas é claro que o Barcelona, pelo menos para os anseios e sua torcida, precisa de algum reforço, vamos ver se eles têm condição. Vai voltar o Neymar. Não volta, não volta. Estou brincando, estou brincando. O Neymar, na verdade, não tem mais ambiente. Não. E a torcida também não veria de bons olhos. Eles gostariam bastante do Mape. Sim, Mape. Esse é o objetivo do Real Madrid. Então, ficou mais difícil. E depois tivemos as Copas. Na Alemanha, como se esperava, o Bayern enfrentou o Red Bull de Leipzig, meteu 3 a 0, sem discussão. E em Portugal, o Sporting enfrentou o Porto, empatou 2 a 2 e nos pênaltis o Sporting se classificou. Aliás, curiosamente, repetindo aquilo que já tinha acontecido em janeiro, na final da Taça da Liga, também se defrontaram o Sporting Porto, naquele vez o empate foi de 1 a 1, nos pênaltis o Sporting ganhou. E como o Benfica ganhou o campeonato, o Porto ficou em segundo, o Porto teve o resultado de 3 vices na temporada. A torcida nas Antas não ficou muito satisfeita. Só uma coisinha do São Paulo e Corinthians. O Corinthians foi uma vitória à la Carille, né? Sim, fez o gol, se defendeu, sabia perfeitamente que fechando o miolo, o São Paulo teria muitas dificuldades para entrar. São Paulo não consegue ter efetividade nas faixas laterais, que é o caminho melhor quando você encontra um adversário bem fechado no meio. E o resultado acabou sendo rigorosamente justo. Aliás, é interessante que o Carille diz que o time não está jogando muito bem, que ele espera o intervalo da Copa América para poder aperfeiçoar, e que ele acredita que depois da Copa América terá um time com melhores condições. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Mais alguma coisa? Acho que deu. Deu por isso. Tá bom. Então, você que está conectado aqui no portal CarSug, continue por aqui, visite as redes sociais. O site é www.carsug.com.br, passa no Facebook, que é facebook.com.br, claudio.carsug, e aí você vai no YouTube, inscreva-se no canal do YouTube, que é youtube.com.br, claudio.carsug. E se você estiver no Vida Moderna, o site é vidamoderna.com.br, passa também no Facebook, Facebook é facebook.com.br, canal Vida Moderna, e YouTube. Inscreva-se no canal, é youtube.com.br, canal Vida Moderna. Tchau. Tchau. Tchau.